Voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara, hoje nós convidamos, ele recebeu o convite, aceitou estar aqui no estúdio, o vereador Tiago Lucena. Como vai vereador? Muito bem, não somente aceito o convite, mas isso para mim é uma convocação, na verdade não é um convite não, sempre que tiver à disposição para eu vir para cá, estarei, é um serviço que a gente deve prestar de transparência e prestação de contas. Que bom, a pandemia aconteceu, a gente também ficou um pouco distante, ouvindo sempre, acompanhando o trabalho dos vereadores, mas aqui no estúdio ficava difícil, a gente tem um estúdio pequeno, então para trazer o vereador e ter esse contato mais próximo ficava mais difícil. Agora a gente já está livre da máscara, então com os cuidados que a gente já tem, a gente pode continuar trabalhando. E eu queria começar falando, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo. Tem novidade, tem trabalho, porque de uma certa forma a pandemia mexeu com todo mundo, eu acredito que muita gente acabou se tornando empreendedora depois da pandemia, por causa da pandemia, houve um impulso maior e uma necessidade também, mas muita coisa ficou parada. Isso, a Frente teve uma ação muito importante durante a pandemia, inclusive, na época que a gente ainda estava meio que sem saber ali o que ia acontecer, mas teve um tempo que o gestor já tinha um certo controle disso, de administrar o que a gente estava participando naquele momento, e a gente juntou naquela época, em 2020, você falou aí de pandemia, eu lembrei disso, várias entidades, em torno de quase 30 entidades, pressionando o executivo para que todas as medidas que fossem para fechar, abrir comércio, respeitando, obviamente, todo o cuidado que a gente devia ter naquela época com o vírus, que realmente fossem dialogados com o conselho, com entidades representativas da sociedade, que representem o comércio, que representem, inclusive, o CRM e a Associação Médica naquele instante, assinaram também esse requerimento em conjunto, então não era somente, você pode falar, era somente o comércio que estava lutando por isso, não, o CRM, a Associação Médica, estava abraçando também aquela causa ali, para que com racionalidade a gente pudesse abrir ou fechar sempre que possível, e aí de forma gradativa a gente dar lugar às pessoas a trabalharem, então isso foi muito importante. Realmente no ano passado a gente fez um trabalho muito de colher informações, de escutar empreendedores, de novos empreendedores, sempre em parceria com o SEBRAE, com a Prefeitura, a questão do Eu Posso, que a gente conversa muito com o Valene, a Secretária de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura, em relação a esse programa que a Prefeitura tem para financiar o microempreendedorismo aqui na cidade de João Pessoa, e atualmente a gente está trabalhando numa ação, a gente vai começar isso, formar uma comissão aqui na Câmara, para revisar todas as leis, leis antigas, leis recentes, mas principalmente as mais antigas, revisar todas elas, isso a princípio a gente foi provocado pelas entidades representativas na área de hospedagem e alimentação, de bares e restaurantes, isso eu não estou falando de um revogar, não estou dizendo para a gente revogar as leis que são do setor, não é isso, a gente fazer uma revisão, adaptar, tem leis que podem ser adaptadas somente, não revogadas, na legislatura passada a gente deu entrada na revogação de duas leis, uma delas era que obrigava os restaurantes a ter dois refrigerantes diet e duas sobremesas diet, então para mim não tem sentido essa obrigação, o restaurante que quiser ter isso como diferencial, ele vai ter, eu entendo demais quem é diabético, enfim, quem tem tudo isso para cuidar do seu dia a dia, eu não imagino a dor de cabeça que é nessa limitação, mas era uma intransigência do poder público para bufês, para restaurantes que não tinha sentido, então realmente a gente conseguiu revogar essa lei, a outra a gente não conseguiu revogar, mas essa comissão a gente vai fazer de forma consensual, com entidades, dando, se tiver ainda os autores aqui na Câmara, a gente dá espaço para eles defenderem que aquela lei permaneça, mas de toda forma a gente adaptar de forma razoável para que a sociedade não seja penalizada com aquilo. Com esse trabalho acaba atualizando também as leis, a gente tem por exemplo vários projetos que chegam no plenário, e é uma discussão recorrente no plenário, porque sempre traz um vereador com uma placa que é para ser colocada no comércio, mas de repente muita placa no comércio, no restaurante, realmente contamina muito a visão e outra coisa, pouca gente presta atenção. Eu sou contrário à obrigação de colocar a placa no estabelecimento, pelo princípio constitucional da lei de iniciativa, e a gente vê também outras situações que foram aprovadas na Assembleia recentemente, aqui a gente conseguiu que não fosse aprovada, e eu entendo demais, é um assunto muito romântico, que é a proibição dos canudos plásticos, isso também é uma intromissão à lei de iniciativa, porém, tem temas que o meio ambiente ele prevalece, como esse, eu entendo, só que me mostrem estudos que o canudo realmente vai melhorar o meio ambiente, tem estudos que mostram que não, e eu na época da discussão, aqui em 2018 ainda, eu vim para cá com um lanche, o café da manhã que eu passei antes de vir para cá, e era um copo plástico com uma tampa plástica, o canudo plástico, um pastel integral que é envolto em uma embalagem plástica, tudo dentro de uma sacola plástica, e a gente vai proibir ali o canudo que é envolvido em uma embalagem plástica. A União Europeia deu um norte para que nos cinco anos, acho que isso foi em 2019, para que nos próximos cinco anos eles se preparem para substituir todos os itens plásticos por outras opções, mas aqui a Assembleia Legislativa deu 120 dias para todos os empreendedores mudarem o canudo, a indústria de canudo plástico hoje é um vilão maior do que um político corrupto, então você imagina, é um tema que tem polêmica, eu tenho que ter coragem de mostrar isso para a sociedade, como é o das placas que você levantou, por isso que eu lembrei disso, mas a gente tem que se ater à razoabilidade e à efetividade, tem leis que são muito bonitas, que são muito românticas, mas na eficácia ela não vai dar em nada. A gente falou agora sobre a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, mas o senhor faz parte também da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. Recentemente houve uma audiência pública para tratar sobre a mobilidade urbana, especialmente em relação ao Maio Amarelo, a um trânsito mais seguro, mais tranquilo. Teve uma ação também recentemente. E teve a audiência também do plano de mobilidade urbana. Também. Aí teve a ação no bairro dos IPs, que é uma ação que vocês têm feito em vários bairros, conversando com os moradores, com os motociclistas, os motoristas, os pedestres. Como é que está? O que é que vem por aí da mobilidade urbana? Qual é a maior preocupação do vereador? A maior preocupação é, na verdade, ter uma equiparação, vamos dizer assim, do nosso trânsito, para que as bicicletas possam andar pela cidade de forma segura. A micromobilidade... Hoje eu sou usuário do patinete elétrico. Então, essa micromobilidade urbana também tem que ter lugar para ela. Acima de tudo, a gente... É óbvio, a maioria das pessoas usa carro. A gente tem que prover uma cidade que os carros circulem de forma mais... Vamos dizer assim, com menos trânsito, com menos engarrafamento. Mas, acima de tudo, a gente tem que se preocupar primeiro com o pedestre. Então, ali no bairro dos IPs, ali na Tancredo Neves, existe uma discussão, e a CEMOB já nos mostrou hoje, que tem um projeto para aquilo. Na última terça-feira, a gente conversou sobre o projeto da... Hoje tem uma ciclovia que se usa para estacionamento, ali na Tancredo Neves, quando você desce, ali sentido Bessa. E ali uma ciclovia que foi construída, talvez há décadas, há anos, que não é utilizada e é utilizada para estacionamento. Então, vai haver uma intervenção naquela área, e aí a Frente Mobilidade tem feito esse trabalho, foi feito no Aeroclube, foi feito no Bairro das Indústrias, foi feito no Brisa Mar, foi feito hoje lá no Valentino também, para que a gente possa ter uma equiparação e a gente possa ter essa visão técnica da CEMOB. Eu sou cidadão, eu não entendo de mobilidade urbana, de trânsito de forma técnica. A gente leva ali a percepção do morador, e o que a CEMOB pode fazer para melhorar aquela percepção e o fluxo dos carros. A gente estava conversando recentemente sobre o trânsito do Brisa Mar. É um bairro que tem um problema imenso, é um bairro que cresceu muito e tem pouca entrada para o bairro. Então, aquele momento ali, aquele espaço ali, não vai ser da minha cabeça que vai sair a solução, não vai ser da sua, tem que sair de uma forma técnica, e muitas vezes a forma técnica, na prática, ela não sai do jeito que a gente quer. Então, vai ter adaptação ainda da CEMOB, foi feita uma adaptação lá, vai ter uma outra adaptação da CEMOB para, de toda forma, melhorar o bairro. Mas eu acho muito bacana as ações da Frente de Mobilidade, porque ela traz uma interação muito grande entre a Câmara Municipal e a CEMOB. Não somente via requerimento, que possivelmente a gente poderia fazer, ou chamando a audiência pública, mas essas ações têm trazido aí uma interação muito grande entre a gente e a CEMOB. A gente percebe isso, e vou citar um exemplo do bairro do Brisa Mar, porque vocês estiveram lá, a mudança aconteceu, acredito que na mesma semana ou na semana seguinte. Mas aí já houve mudanças, já existe um movimento para uma mudança maior. Isso, isso. É reivindicação dos moradores? Isso, com certeza. A gente levou os moradores lá na CEMOB, para a gente readaptar a mudança que foi feita. E a CEMOB mesmo falou, a gente faz aqui uma mudança, e a gente está aberto. Se não funcionar como a gente estava esperando, a gente faz adaptações, vai fazer adaptações até sair do modo que a gente espera. Então está sendo de forma muito dialogada, os moradores também de forma muito gentil, não está sendo aquela pressão de cidadão contra poder público, não. De forma unida a gente pensar em uma solução para que o bairro e a cidade de João Pessoa, porque ali não é somente o morador do bairro que passa por lá. Muitos moradores de outros bairros passam por lá. E aí é uma melhoria para a cidade de João Pessoa. E está saindo de forma muito... A interação entre essas pessoas está saindo de forma muito celere. Vereador Tiago Luceno, o senhor é um dos vereadores que apresenta indicação no plenário para o Executivo, e essas indicações, muitas delas, são acatadas pelo Poder Executivo. São boas ideias e que o Executivo implementa. O que é que tem de novo em relação às escolas? O senhor tem um trabalho voltado para a educação, especialmente para os laboratórios de robótica, de tecnologia, especialmente eu, é uma visão minha, às vezes na escola particular, e a gente vê exemplos aí com os filhos, com os sobrinhos, estudam numa escola particular, existe aquele laboratório de robótica, mas a gente não vê a coisa avançar, a gente não vê as crianças criando, fazendo projetos, fica uma coisa assim mais lúdica, é uma forma de pensar nova e vamos brincar aprendendo, obviamente, mas é mais uma aula lúdica. O que é que acontece no setor público, na educação pública? Como é que estão esses laboratórios? Olha, isso eu falo de forma muito tranquila. Eu não falo de forma feliz de ver que a educação pública, nesse sentido, ao meu ver, certo? Isso é uma opinião de Tiago, pelos resultados que eu vejo, ela está mais avançada do que a educação privada, na área de robótica. Por quê? Eu participo ativamente dessa área e eu vejo nas Olimpíadas de robótica, que tem Olimpíadas regionais, Olimpíadas brasileiras, e eu vejo como as escolas públicas, elas sempre estão, não vou dizer 100% das vezes, mas em 90% das vezes que eu vi, a escola pública está sempre no topo do pódio, ela participa, geralmente eu vejo o pódio com duas escolas públicas e uma privada. Isso é uma novidade boa. Entendeu? Pelo menos para mim. Então, esse dado que você trouxe é muito importante dizer e valorizar os profissionais que estão hoje nas escolas públicas municipais para esse fenômeno, certo? Que ocorre aqui. A gente foi campeão mundial na China. Os alunos que foram campeões mundiais aqui da escola pública municipal, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2014, eles não foram representar a prefeitura de João Pessoa, não. Eles foram representar o país. Eles foram representantes do país todo. Já foram para a Copa Mundial na Austrália, na França, representar o país, representar a escola privada e a escola particular. E vocês sabem que, numa corrida, o que mais importa não é somente quem chegou primeiro, é de onde partiu. E a escola pública, ela parte muito mais atrás do que a escola privada. Então, você vê que a escola pública partiu muito mais atrás e chegou primeiro do que a escola privada, nesse sentido. Então, isso a gente tem que valorizar, sabe? Então, a gente busca muito, através de indicações, tem intenções de agentes que não podem ser através de projetos de lei. Eu tenho que respeitar o regimento interno, a lei orgânica do nosso município, a Constituição Federal. Eu sou contrário a essa quantidade absurda de projetos de lei protocolados. Porque isso dá palanque, isso dá número de projetos de lei, dá quantidade. Mas, acima de tudo, a gente tem que ver a efetivação daquilo. Então, uma indicação protocolada, uma indicação de projeto protocolada, feita articulação política, defendendo aquele projeto de forma veemente, mostrando que aquilo tem resultado, o executivo vai acolher aquilo. Pode ser alguma vez que ele não acolha, de forma política ou de forma técnica, ele discorde de mim. Mas a gente tem tido um resultado muito interessante, o Extremotec é um deles, a questão da robótica nas escolas, através de emendas não impositivas, mas também de remanejamento, está acontecendo. A Prefeitura me falou recentemente que está fazendo uma reforma nos laboratórios de robótica para melhorar. Até, eu posso arriscar aqui, até ano passado, ou talvez até esse ano ainda, as únicas impressoras 3D que tinham nas escolas do município foi presenteada uma por mim e outra por um palestrante que eu trouxe aqui, Wesley Barbosa. Então, duas impressoras 3D somente. Eu não sei se já está atualizado, que a gente destinou emenda positiva para ser comprado, não sei se já foi comprado. Mas até recentemente só tem essas duas, então tem que fomentar isso. Porque você falou que é de forma muito lúdica, você não vê efetividade no dia a dia, melhoria de educação para as crianças, mas eu arrisco dizer que estudar robótica e principalmente programação hoje em dia, tem a mesma importância que na minha época, talvez na sua época também, tinha a importância da gente estudar inglês. A gente não sabia naquele momento que o inglês seria tão importante hoje para a gente como naquela época. E saber a linguagem da programação vai ser tão importante quanto para essas crianças e adolescentes que estão estudando hoje. Então, o meu filho, com certeza, quando eu tiver, se Deus quiser, ele vai estar nessa linha. O projeto de criação da agência de negócios foi aprovado, o senhor trouxe para o plenário na semana passada. O que é que tem nessa matéria? Quais são os benefícios dessa agência de negócios? De que maneira vai funcionar? Isso, a agência de negócios foi um projeto, o projeto de autoria do executivo, foi como você falou, existem projetos que tem que vir de autoria do executivo, às vezes através de indicação, às vezes através de articulação política mesmo. Eu apresentei em março do ano passado ao prefeito e ao vice-prefeito uma apresentação mesmo, defendendo a criação de uma agência de negócios aqui em João Pessoa. Uma agência que vendesse João Pessoa para investidores, facilitasse que investidores viessem para João Pessoa, porque isso é geração de emprego e renda. Preparar as empresas da gente, preparar as startups para poder vender seus serviços para fora do país. A gente vende isso em dólar. Então, cada vez mais que a gente fomentar isso e vender João Pessoa, desburocratizar, para que boas empresas que tragam muitos empregos para cá sejam interessadas por essa agência, isso aí a gente vai transformar João Pessoa no outro patamar. Então, o projeto veio do executivo, teve algumas emendas nossas para adaptar de forma melhorada o projeto em acordo com o executivo. e eu tenho certeza que a gente vai fiscalizar, vai acompanhar, mas tenho certeza que fazendo de forma com a visão de futuro, com a visão de desenvolvimento econômico inovador para a nossa cidade, essa agência vai dar resultado. A gente vai ficar de olho, mas eu espero isso. Para encerrar, 2022, ano de eleição, o senhor vai se candidatar? Não, não vou me candidatar. Esse é um ano difícil, um ano muito polarizado, um ano que a gente precisa ter consciência de ter uma visão para o futuro, mas não se preocupar somente com o presidente da república. A gente tem que se preocupar com o nosso Congresso Nacional para mudar o Congresso Nacional. Nenhum salvador da pátria, nenhum A e B vai mudar o país sozinho. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Obrigada, então, pela sua participação no Jornal da Câmara. Obrigado, Rosane. Obrigado a todos e vamos ao trabalho. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem reprise do Jornal da Câmara. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho